Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu filtrel E hoje a gente vai de Apex aqui, Apex, o que vocês quiserem E a gente vai ver o que vai acontecer aqui Não estou muito bem no game, preciso treinar um pouco mais Mas, como a gente tá jogando, a gente vai jogando, vai gravando, vai colocando coisas aqui pra vocês Se vocês quiserem mais vídeo do Apex aqui, dá aquele like, deixa nos comentários a sua opinião E segue as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter e a minha fanpage lá no Facebook Para acompanhar as livestreams, ok? Vamos, amigo, pula aí Hello, man Pula aí, mano Bola essa aí Cara, já tem tretas no game, velho Pula, desgraça Pula, desgraça Meu Deus do céu, vou cair no deserto? Que merda é essa? Eu deixei de lute aqui também Trolou 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 total, trolou total Meu Deus do céu Fudeu Fudeu Ai, mano Já tô caindo dos idiotas aqui, galera Sinto muito, vou morrer Caralho, velho Que povo doente Jogo online, né? Jogo online a gente quer que vocês imbecils mesmo Ah, já tô muito na merda Me dá uma arma Ai, cacete Ah, se viram aí, amiga Já deu merda Ô imbecil, na próxima você cai no lugar que tem loot Porque ninguém é obrigado a cair nessa merda desse deserto aqui sem loot, não Cacete Ah, você nem sabe cair, mano Vai jogar League of Legends, ô palhaço Bora lá, galera Segunda tentativa aqui Eu espero que não dê merda Eu espero que Alguém caia num lugar Sem Ser um lugar ruim, né? Quem tá aqui sou eu Eu vou cair num lugar bom Deixa eu dar um oi pra galera Oi, galera Ninguém tem microfone, essa bosta? Oi, gente Ninguém fala comigo É assim mesmo Acontece Vamos cair ali, né? Naquele prédio Onde já vai ter 50 milhões de canas Para eles não mais terem E de vez em quando Você cai com uns caras muito loucos mesmo O microfone aqui é dessa forma, né? Você cai e sai comunicando com a galera Dessa vez não tem ninguém com o microfone aqui no nosso time Só tem eu Tentei me comunicar Ninguém falou nada E ontem a gente caiu com um menininho Tinha um menininho falando e tal Espero que isso continue assim Porque é bem divertido Cair com esses retardados aí Mas é a vida Galera, vai ter loot pra vocês aqui não, mano Vai ter loot pra você aqui não, mano Tomar cuidado Porque eu não quero morrer primeiro na gameplay Já tenho Já tenho Não tenho Não tenho Tenho Não tenho Não tenho Tenho Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Eu não vou pegar esse reward Mas eu vou pegar essa munição Ah, já pegou munição safária Ladrão Opa, tem um loot aqui, ó Essas daqui, ó Essas daqui, essas cápsulas, galera Tem gameplay rápido e tal O bom do Apex é isso, basicamente Ele tem um gameplay rápido, então Então, você não tem aquela coisa cansativa do loot em eterno e aquela coisa muito louca Você tem menos jogadores no mapa também A jogabilidade é bem direta Eu vou fazer um vídeo depois, pontuando alguns pontos, né Que eu acho que ele é bem competente O que torna ele diferente dos outros e mais interessante na minha opinião, tá Mas basicamente é isso Você tem um jogo um pouco mais arcade e não tão simulador quanto PUBG E um jogo menos estressante e não tão, não que exige tanto de você como o Fortnite por causa das construções Então você tem um jogo mais direto E por isso você tá vendo ele fazer bastante sucesso Tem nada aqui pra eu, mano Tem que tomar cuidado Porque aqui neste game, do nada, aparecem os caras Minha munição Oh, shit Tchau, peguei a mochila Capacete eu já tenho Eu vou carregar essa munição aqui Mas é porque É pra uma arma bem específica Tem uma arma muito boa que usa essa munição aqui Ok Nada ganha ali E assim, uma dica que eu dou pra todo mundo que tá jogando Battle Royals, né Pelo menos nesse começo, se você não tem experiência Tipo eu assim É não se envolver em problemas no começo Vai de leve, entendeu? Vai nos lugares mais tranquilinho Vai evitando Quando você vê, você tá chegando no final da partida Sem ter feito muita coisa Mas Pelo menos você teve essa Oportunidade de tentar desenvolver um pouco a gameplay Depois Você vai começando a cair nos lugares que já tem mais gente Já tão rolando mais tretas Porque aí você vai aprendendo a lidar com os conflitos que tão acontecendo, né Isso é bem legal Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, a gente tá bem no meio, né Eu acho que não tem porquê a gente sair daqui agora E galera, acompanha minha live stream lá Facebook.com.br Eu tô fazendo live stream de Smash Mas eu também tenho jogado Apex Apex E eu gostaria muito que vocês acompanhassem minhas live streams Porque lá também é uma forma de vocês interagirem com o canal E me ajudarem com as estrelas, né Se vocês puderem acompanhar Seja de Smite, de Apex, de outra coisa também E em breve a gente vai ter sorteios Eu não quero esse daqui, cara Obrigado Em breve a gente vai ter sorteios lá De Smite, de outras coisas também Então assim Vá lá E acompanha minha live stream Por que esse amigo tá indo pra cá, velho? Ele vai naquele balão ali Ele vai sair voando? Tu quer voar, mano? Wanna fly? Wanna fly, man? Mano, você tá dropando as coisas pra mim Eu tô pegando o palhaço Eu não quero isso aqui não Mas eu peguei Tô com a mochila roxa Tá, temos 9 squads O squad aqui é de 3, né E nós temos 21 jogadores Faz as quantas Faz as quantas 3 vezes 9 não dá 21, amigo Aquilo ali é 9 ou é 8? Não sei 3 vezes 9 não dá 21 Então tem alguém aí Que tá sem squads Tem alguém solo E a gente tem que pegar esse solo E matar esse solo O bom também É que você não tem um dano de queda Tá, isso daqui é um dos fatores Determinantes pra esse jogo ser um sucesso Depois eu vou falar sobre isso No vídeo que eu vou fazer Que não ter o dano de queda É uma vantagem enorme pra este game Tá, referente aos outros games Que a gente tem aí Isso é sensacional, cara Te dá uma liberdade de movimento Dentro do mapa Muito boa Que muitas vezes você não tem Nos outros jogos Porque você fica tipo Ai, eu não posso pular aqui Meu Deus do céu E dá uma sensação De você estar jogando Um jogo mais arcade Nada aqui pra mim Tô full É, vou ter que deixar Essa munição aqui É, vou ter que deixar Me dá isso aqui Eu não quero sniper Eu não quero sniper Putz, a galera tá bem tocada Tem 21 vivos ainda Meu medo é esse Galera tá em tocada Opa, o amigo deu ali o comando Vamos ver se ele encontrou alguma coisa Cada personagem tem uma habilidade aqui, né Ao contrário do que as pessoas Possam imaginar Ter habilidades aqui Não torna o jogo desbalanceado Isso é um mérito deste game Eles souberam fazer isso muito bem E... As habilidades aqui servem mais Pra auxiliar um pouco mais A gameplay Mas não é aquela coisa Nossa, como está desbalanceado Por causa das habilidades, sabe Amigos Vamos evitar o conflito Tá rolando mortes ali Eu não quero ir lá, velho Eu não quero ir aí, amigo Amigo Eu vou seguir Porque a gente tá jogando em equipe, né Se morrer, morre todo mundo junto Temos oito squads Pra onde tá indo esse cara Que foi ali, velho Eu vi alguma coisa passando ali, ó Ali, ó O cara detectou os cara O problema é que a gente vai pra um campo aberto E vai tretar com esses caras Sendo que pode ter cara atrás Ferrou foi muito Muito Mas bora lá Bom, minha mochila tá cheia agora Tomar bastante cuidado Tem uma galera aqui, mano Cadê os caras que tavam aqui? Opa Ouvi tiros Não achou nada Vamos seguindo Estamos com medo Tem 19 caras vivos ainda Tem bastante gente aqui neste mapa Esse mapa não é um mapa imenso É um mapa grande Porém, não é O mais gigante de todos Né Peguei aqui, mano Vou largar essa munição E pra cá Acho que vou ficar aqui dentro O anel tá fechando E não tem por que a gente sair daqui agora Ah, encontrou um cara Droga Treta Espera aí, amigo Joguei umas granadas ali Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Eu vou dar a cara Não tem um cara aqui Esse cara tá atirando aqui ali, então Vou subir Pega de certa forma Esse high ground E aí a gente vê o que que tá rolando Ah, eu vi lá Tá Tá Tchau 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 Nossa, eu tô na merda Vamos lá Vai, mano, morre Beleza, peraí Vamos sair daqui Vamos sair daqui que tá dando merda Preciso usar esse escudo aqui Esse cara não pode levantar os amiguinhos dele lá Ok A gente não tem granada, velho Tem muita gente viva ainda Tem muita gente viva ainda Vou jogar a cura aqui Tem um cara ali espotando a gente Tá tranquilo, é um sniper Tentar correr aqui por cima Nossa, mas esse anel tá doendo Não sei se vai dar tempo É, me ferrei, galera Acho que deu ruim Eu tinha que sair daquele cara lá E não deu muito certo Ah, droga Já era Ah, não deu, né, cara Infelizmente Ah, tá aí Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários a sua opinião Dá um like aí A gente se vê no próximo vídeo A gente é muito cara A gente ficou numa área ali Que não deu muito certo Muita galera ali Pra tentar matar a gente Enfim A gente ficou em quarto Tá ótimo, né Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários a sua opinião Dá like Um abraço Valeu Pui